Salve, salve galera, aqui é o Rodo, bem-vindos a mais um vídeo da nossa série DripCraft Bora jogar? Bom galera, hoje a gente vai fazer, finalmente a gente vai fazer nossa base, cara Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá, ó Pois bem, ó aqui, a gente mudou galera, eu mudei o layout que tava, certo? Troquei pra esse aqui, porque eu tava vendo lá a construção e não ia ser... Não ia se adaptar àquele layout que a gente tinha feito no início, tá ligado? Só que em vez de ser 3x3, que nem tava antes, a gente vai subir 3 andares Vai ser mais um andar, tá ligado? Então vai ser 4, 8, 12 A quantidade de mods vão ser a mesma, se eu não me engano são 12 ou 13 mods mágicos Só que a gente em vez de fazer mais largo, a gente vai fazer mais alto, beleza? Vamos lá O mod que a gente vai mexer hoje, galera, é um mod chamado Pedestais, mano Pedestal, certo? Ele é um mod que faz várias funções, ó Ele tem a função de levar itens de um lugar pra outro, teleportar, sair, gerar Sabe? Ele é um mod tipo o que o Ender.io faz Só que aqui faz através de Pedestais Antes disso, antes de começar a fazer isso A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, é colocar um upgrade nessa ferramenta nossa Eu recuperei ela todinha e a gente vai mudar esse Blaze Large dele aqui A gente vai mudar pra colocar o quê? Pra acrescentar o Auto Smelt nele, tá ligado? A partir de agora, ele vai queimar os itens E também a gente vai colocar o Estelar nele pra ele ficar infinito Não vai precisar mais recarregar ele nunca mais, certo? Então tá aí Só ficou uma parte dele destrutível? Bom, não sei Vamos ver o que que é isso, né, mano? Mas o importante é que agora esse martelo não é pra assumir nada Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Vamos pro lugar aqui pra minerar Eu sei que aqui embaixo tem uma caverna Cadê? Onde que é? Aqui embaixo aqui, ó Cara, se não funcionar... Putz, cara Que droga, eu comprei pra isso Deixa eu ver se ele tá indestrutível mesmo Ah, ele tá gastando, cara Ah, mano É, não deu certo, não Não ficou indestrutível, não Ah, que droga, cara A única coisa que me resta é colocar mais Reinforced nele Pra ele ficar mais forte Tem um de 24 Dá pra gente colocar 24 E ele vai ficar bem forte O Reinforced é bem facinho de fazer Certo? E é isso que sobrou pra nós Deixa pra lá Vamos guardar isso aqui Vai minerar de outro jeito O lance agora é o seguinte Vamos fazer os pedestais Galera, ó Pra fazer os pedestais A gente vai ter que fazer Esse pedestal branquinho aqui Primeira coisa que a gente tem que fazer É a Link2 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 Primeiro item do mod está pronto Que é a Link2 Que é a varinha que a gente controla tudo Agora a gente tem que fazer Os pedestais A gente vai fazer dois upgrades aqui Um deles é esse cara aqui Cadê? Esse aqui Um upgrade é esse aqui Certo? Vamos fazer a varinha E aí a gente vai fazer esse cara Que ele gera cobblestone Ele é um cobblestone generator A gente vai fazer esse cara aqui A gente vai fazer esse que é o export A gente vai fazer quatro deles E ele pra trocar é simples É só colocar ali que ele inverte Pronto, já temos aqui dois E agora o último que a gente vai fazer É um que queima os itens Tá ligado? Ele queima os itens A base de combustível Obviamente Já vai precisar fazer um grindstone Vou fazer dois E Voilá Tá aqui Pronto Todos os upgrades que a gente precisa Estão aqui Agora é só a gente configurar Bom galera Pra fazer os colorade paint Pra gente poder Colorade palette Pra gente poder trocar a cor Eu já fiz aqui alguns Mas não tava gravando Vou mostrar pra vocês Colorade palette É simplesmente A gente usa atum Com papel Aqui a gente vai fazer Um corantezinho azul E você joga Você pega ele Joga no chão Joga colorade também E bate com a varinha Ele estoura E faz aqui Os colorantes que a gente quer Certo? Belezinha Tem dois tonalidades de azul Diferente aqui ó Eu acho que aqui Eu já pintei Pra pintar é só Pôr o pedestal no chão E passar E pôr a tinta Usando a mão esquerda Mas é isso Vamos lá agora Pra nossa base Nosso Sanctum Santoro Vamos deixar isso aqui ligado lá 24 horas Pra gente farmar esses blocos Pronto galera Chegamos aqui no Sanctum O que a gente vai fazer? Cara Eu vou montar esse negócio aqui E vou deixar ele funcionando Durante um bom tempo Pra gente Tentar encher Pelo menos Uns dois baús duplos De sand E de gravel Enfim Vamos montar as coisas aqui Galera A princípio O que a gente vai fazer? A gente vai colocar Um pedestal aqui Que vai ser um pedestal branco O cubo Generator A gente tem que clicar Sempre com a mão esquerda Galera Esse mod Ele é meio besta Eu tinha que ter posto Um hopper Que eu esqueci Então vamos deixar assim Vou pegar um hopperzinho rapidinho Beleza galera Vamos colocar aqui um hopperzinho E o que acontece é o seguinte Esse gerador de cobostone Vai ficar gerando cobostone Pra gente infinitamente Certo? E agora o que a gente faz? A gente vai colocar Um outro pilar aqui Esse pilar a gente vai pintar de vermelho E nele a gente vai colocar Um upgrade Que queima Ou seja Esse cara Ele vai pegar o que tiver Embaixo dele E vai queimar Fazendo assim o cobostone Virar Gravel Pra isso É só a gente jogar um pouco De combustível nele E ele vai começar a trabalhar aqui Começou a fazer o gravel Certo? Ele é bem lerdo Por que? Porque esse pedestal upgrade A gente consegue dar Alguns upgrades nele Tá ligado? Agora aqui A gente vai colocar Vou colocar aqui E o outro baú Eu vou colocar aqui Esse outro baú Eu vou colocar duplo assim Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar Outro pedestal Aqui Que é um pedestal Que recebe item Certo? Ele recebe item E aí a gente vai linkar É de fundamental importância galera Que vocês saibam Que pra linkar esses caras Você não pode linkar Por exemplo Eu quero mandar esse gravel Pra esse receptor Que vai guardar no baú Você não pode linkar Daqui pra cá Esse mod é meio besta Você tem que linkar Daqui pra cá É ao contrário E provavelmente Aqui vai estar guardando gravel Qualquer coisa Quando parar essa chama É só a gente vir E jogar mais um pouco De combustível Agora o que a gente vai fazer É o seguinte Vamos colocar Outro pedestal aqui Esse aqui vai ser O pedestal vermelho também Igual que ele Também vai ter o mesmo upgrade Esse aqui vai queimar O gravel que tá aqui Fazendo ele virar sand Olha lá Virou sand E aqui vai fazer Exatamente a mesma coisa Vamos colocar Um cara aqui Desse que recebe Vamos colocar Um negócio Pra ele poder Receber o item E guardar Aqui no caso É a sand E aí a gente vai linkar Esse Com esse E pronto Tá ligado? Ele vai começar A guardar a sand Então fica assim Esse é o sistema De pedestais Dá pra gente fazer Muita coisa Dá pra gente Puxar XP Dá pra gente Encantar Colocar tudo automático Tá ligado? Esse mod aqui Ele não é mágico Mas também não é técnico Tem muita coisa maneira Que dá pra fazer Com esse mod Galera E tá pronto O nosso sistema De fabricação De blocos Enquanto esses caras Vão pegando os itens Aí A gente vai aqui atrás Pegar Muita Muita Terracota E a gente vai guardar Toda essa terracota Dentro da nossa mochila Direto Não precisa nem Quentar a cabeça Bom galera Já tá quase todos Os baús cheios Ali ó Já reforcei aqui Coloquei mais uma camada De pedra Porque a gente vai construir Em cima de duas camadas Pra ele ficar alto assim Aqui já tem Já toda a terracota Que a gente vai precisar Certo Aqui já tá enchendo de sand Já tá quase completo Que quando eu encher Esse de sand Vai começar a encher Esse de gravel Então a gente já vai conseguir Também começar A trabalhar com isso Beleza Então galera Não tem como fazer Timelapse Então o que eu vou fazer Eu vou fazer um pedaço Aí eu mostro Eu faço outro pedaço Aí eu mostro Igual a gente fazia Na época que não tinha Replay mod Tá bom Infelizmente é isso Eu não consigo Meu computador não consegue Abrir duas contas Se ele colocar duas contas Ele chora Bom galera Agora que a gente já tem Todos os nossos blocos Vamos preparar Outras coisas né Ó pra quem não sabe Eu fui no Na Twilight Forest E fiz Uma Uncrafted Table Pra mim galera Por que? Porque eu gastei As minhas Estelar Eterno E eu não tenho mais E eu também não quero Comprar de ninguém mais não Então eu fiz uma daqui Certo? Porque eu vou precisar De algumas Mas eu não vou vender As Eternal Estela Que eu fizer Vai ser só pra mim Beleza? E agora a gente consegue Colocar esse cara aqui Certo? Colocar um pistão E a gente consegue Escolher qual slime Que a gente vai tirar daqui Ó Porque o pistão Faz com qualquer slime E no caso A gente escolhe Qual que a gente quer Olha que maravilha Como a gente tem A azul e a verde A gente pode escolher Ou a amarela Ou a vermelha No caso eu vou escolher A amarelinha Aí depois a gente Clica aqui ó Só pra confirmar E aí a gente consegue Pegar a amarelinha Ha 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 Moleco ótimo É assim que a galera Conseguiu Essas árvores Que não tem como Conseguir de outro jeito Inclusive eu já até Queimei aqui a Ender Certo? Vamos colocar aqui também Essa amarela Pra gente queimar E a gente vai queimar também Uma slime normal E vamos fazer Uma Eternal Estela Pra nós né mano Que a gente tem aqui GG Saiu aqui mais um Incher A gente já tem Um cristal Já mais um cristal Agora saiu o cristal Laranja E agora a gente já tem O cristal do Ender O roxinho E a gente vai queimar Uma slime ball Padrão normal E depois vamos queimar Uma azul cara E aí GG Eu já tenho aqui O slime steel Reinforced E já tenho também Um iron Reinforced Lembrando eu não vou Vender esse aqui tá Quem quiser comprar Esse aqui Vai comprar com o Bruninho Ou vai comprar com a Poo Eu não vou vender não Eu só tô fazendo isso aqui Porque eu gastei As minhas 4 Eternal Estela com A desgraça Do martelão As coisas são É melhor Essa daqui é a melhor De todas E é essa aqui Que a gente vai colocar Um Eternal Estela Pra ela ficar Inquebrável Indestrutível Haha E agora cara Todos os nossos itens Vão ser indestrutíveis Porque a gente pode fazer A gente pode fazer Eternal Estela Pra sempre Tirando o martelão O martelão Pra ele pegar Pra ele pegar Esse quesito Indestrutível Você não pode Pôr nenhum Encantamento nele Tá ligado E como os nossos Dois teve A gente quebrou O outro até guardado Eu vou guardar Esse aqui E vou colocar Indestrutível Assim que a gente Puder Pegar Shuker Tá ligado Lá no end Aí eu coloco Indestrutível Nele e GG Não tem problema Que a gente gastou Nossas Eternal Estela Porque agora A gente consegue fazer Tá ligado Então tá tranquilo Agora sim A gente vai começar A construir Vou mostrar pra vocês Uma das coisas Que a gente vai fazer Por exemplo Aqui tem água Pra gente molhar Nosso concreto A gente taca Esse diesel aqui E a gente tem A variante Dos dois blocos Que eu quero usar Nessa construção Certo Olha que maravilha E ainda A gente pode ter Uma terceira variante No caso Quer ver Eu vou fazer Eu vou fazer Esse outro modelo De brick Olha lá Ele tem uns quebradinhos Tá vendo Esse aqui é lisinho Esse aqui tem uns quebradinhos E esse aqui tem uns quebradão Olha que maravilha Que vai ficar Nossa construção E por último Temos também O tijolo quebrado Esse aqui tem mais variação Quer dizer Na verdade Todos eles tem Essa variação Né Todos eles tem Essa variação Olha que legal Cara Fizemos tijolinho De terracota Cara Isso é muito Muito maneiro Olha a variação Que a gente tem Pra nossa construção Ah esse daqui Eu acho que eu não vou usar não Vou usar só esses daqui Esses dois aqui Vão dominar a construção Esses daqui vão entrar Como detalhes Beleza E a gente ainda pode fazer Mais aqui também Eu acho que esse aqui também A gente pode fazer Aqui Beleza Mas é isso galera O vídeo de hoje vai falando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Próximo vídeo A gente vai finalmente Construir a nossa base E vai ficar muito bonita Certo Eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo Um grande abraço Tchau Tchau Tchau